Você já tá por aqui, por aqui ó, e só você faz as coisas dentro de casa, só você arruma as coisas, só você ajeita aquilo, ajeita aquilo, o outro, faz de tudo, você se vira nos 30 e ninguém faz nada, mas, peraí, tem algumas coisas que você precisa também entender. Primeiro, você já se comunicou, você já comunicou, você já conversou, você já tirou em pratos limpos qual é o papel de cada uma das pessoas, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou dos seus filhos, da sua filha. Você precisa entender também que não é só você que está incluída nesse papel, não é só você que está incluída nesse papel. E que o casal, ou a família, ou os filhos, precisa também colaborar junto nessa dinâmica dentro de casa. Às vezes você acha tão difícil, porque a comunicação não foi muito, que não vai resolver nada, mas, espera um pouquinho. Você acha que não vai resolver nada, essa é a ideia que você tem. Mas, por exemplo, você ainda não viu o outro lado, sabe, você ainda não conversou, você ainda não tentou de outra forma. Como, por exemplo, delegar as tarefas. Como, por exemplo, também, para além de você conversar e delegar as tarefas, é fazer entender o funcionamento, o papel de cada um daqueles que estão ali dentro daquela casa. É mais importante que você comece também a entender que esse processo não só faz a obrigação de você apenas exercer, seja homem, seja mulher, seja filho. A família é um corpo que deve trabalhar junto, até com uma equipe. A equipe, você vê ali, quando um não trabalha, causa trabalho também para os demais da equipe. A família precisa trabalhar com uma equipe. O casal precisa trabalhar com uma equipe também. O funcionamento dele é muito semelhante ao da equipe. E todos devem ter um trabalho em comum, que é o aproveitamento positivo do funcionamento daquele lá. Porque, senão, tudo começa a virar uma situação tóxica que vai prejudicar ambas as partes. Então, requer um trabalho coletivo, requer um trabalho de conscientização, requer também um trabalho de visualizar quais são as coisas importantes e quais são as coisas que precisam ser deixadas, quais são as coisas que precisam ser agregadas. Novas habilidades, novos sentimentos, um novo sistema para que se recontrate e essa recontratação tem muito a ver com a disposição em ser resiliente, em mudar conforme as variáveis de mudança As coisas que vão ocorrendo ao longo dos anos dentro dessa família, sabe? É interessante que nada está perdido, mas a visão como você tem sobre aquilo, se está perdido, vai continuar perdido. Se você o ver por outro lado, vai começar a dar uma outra cara para aquele sistema familiar. Logo, você percebe também que esse sistema familiar, ele precisa sofrer essa recontratação, que é, na verdade, o momento que, a partir das mudanças, eles precisam também se adaptar, ou se readaptar. Porque as mudanças vão ocorrendo, mas a disposição para se readaptar vai fazer uma diferença muito grande dentro desse processo de recontratação. Então estejam atentos e pensem, nada está perdido, mas as coisas, elas podem estar para a mudança. E mudar requer também a abertura de ambas as partes. O sistema familiar, ele precisa também, além de ter consciência, estar aberto para essas mudanças, essas coisas que irão ocorrer. Porque senão tudo vai ficar do jeito que estava. Frio, talvez no fundo do poço, talvez realmente sem a vida que a família precisa, que a família merece. O que o casal merece. Então comece a pensar sobre isso e coloque o casal, ou companheira, a companheira, ou a família em si para uma conversa franca. Sabe, para tirar, não só dúvidas, mas esclarecer pontos, esclarecer papéis, esclarecer a importância também do funcionamento desse sistema familiar, da convivência, sabe, e muitas outras coisas que precisam ser claras e bem estabelecidas. E isso também está para a recontratação, a mudança. E eu espero que isso tenha chegado para você. E espero que você que está assistindo, não só assista, mas leve isso também para outra pessoa. Compartilhe esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, ajude a campanha, que eu sempre deixo aqui descrito aqui. E você vai estar também motivando outros trabalhos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, como especialista na área de psicologia. Se você quer ver outros trabalhos meus, está aqui na descrição. Deixei aqui na descrição para você. Aqui é o Imunes Log, sem edição de vida e falando francamente. Um forte abraço para vocês. Fui.